Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal dá uma olhada nesse local, aqui na frente uma casa antiga, já abandonada há bastante tempo e aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1987, área rural de Campinas, estado de São Paulo. Pessoal, essa casa aqui, no ano de 1987, nesse local morava a mãe e uma filha. A mãe já era viúva e a filha tinha seus 18 anos de idade. E essa moça, pessoal, essa moça, ela arrumou um namorado, mas o namorado dela era bem mais velho. Esse namorado, ele tinha aproximadamente 38 anos de idade, era um homem bem mais velho e por ele ser mais velho, ela acabou fugindo com ele sem apresentar ele para a mãe. A mãe, ela era muito rígida com a filha e por esse motivo a filha acabou fugindo com esse homem. Seis meses depois, ela veio visitar aqui a mãe e trouxe o marido, esse homem mais velho com quem ela fugiu. Pessoal, quando eles chegaram aqui nessa casa, conforme eu vou mostrando, eu vou narrando para que a história não fique cansativa. Quando o casal chegou aqui para ela apresentar o marido à mãe, quando os dois ficaram cara a cara, a mãe viu o homem, a mãe teve um ataque cardíaco na hora. Pessoal, essa mãe, ela passou mal, passou mal, a filha e o gerro, o marido, levaram a mãe para o hospital. E chegando lá, essa mãe foi medicada. Mas ela ficou muito mal, muito mal. Só que ela pegou, antes dela falecer, ela faleceu no hospital. Mas antes dela falecer, pessoal, ela contou um segredo para a filha. Aqui o fogãozinho a lenha, pessoal, e esse tem chapa. Ela pegou e contou para a filha que quando ela se casou com o marido, ela se casou grávida dela, dessa moça. Essa moça nunca soube que ela não era filha do pai que faleceu há algum tempo atrás. E essa mãe contou que ela casou grávida, só que o pai, o marido dela nunca soube. E ela também nunca contou para ninguém. E ela casou grávida do atual marido da filha. Isso mesmo, olha só a situação, pessoal. Ela teve um caso com esse rapaz, na época os dois eram jovens ainda. Eles tinham aí seus 20 anos. E os dois tiveram um caso. E ela acabou ficando grávida. E o rapaz tinha sumido. E ela acabou namorando esse outro rapaz, que foi o marido dela, né? E que viveu com ele por muito tempo, depois ele faleceu. E depois que ela contou isso para a filha, né? Aí a filha conversou com o marido. E realmente aí ele foi ver que realmente os dois tiveram sim uma relação no passado. E olha só que situação. Essa moça, ela acabou se envolvendo, fugindo, né? Casando com o próprio pai. O pai de sangue. Não o pai de criação, né? O pai de criação, ela sempre achou que fosse o marido da mãe dela. Aqui o poço, pessoal. Mas, infelizmente, aconteceu aí essa história aqui nesse local. A mãe, infelizmente, faleceu desse ataque cardíaco aí. Como a moça, ela era filha única, ela herdou isso aqui. E segundo o que o povo conta, essa moça, ela separou do marido, que já não era mais marido, era pai dela. E o homem foi embora aqui da região e a moça, ela também vendeu aqui a propriedade na época e também foi embora. Ninguém mais sabe para onde foram. E também não sabem se, de repente, os dois se reataram lá na frente, se ela voltou com ele como marido ou como pai. Aí, a gente não sabe, ninguém soube dizer. Mas agora eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo, que me acompanha. O que vocês acharam da história? E o que vocês fariam no lugar dessa moça? Vocês separariam do marido ali? Descobrindo que ele era seu pai? Ou fingia que nada tinha acontecido e tocava a vida para frente? Pois o rapaz não sabia, ela também não sabia. E a única culpada de tudo isso foi a mãe, que nunca contou para ela que ela era filha de outro homem. É uma história bem emblemática, né pessoal? Mas é isso aí, mais um vídeo para vocês, mais uma história. E a casa, o Assoalho Alto, uma casa muito interessante. Hoje o local aqui pertence a outra família. Eles não usam aqui a casa, usam apenas as terras para plantação de soja e de milho. Mas é isso aí, então pessoal, um abraço. E para quem não me conhece, eu sou Marcos Rony. E até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo. Tchau, amigos! Esta é a TV Pardal, com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal, com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. E as histórias que o povo conta. E as histórias que o povo conta.